Música Nós acabamos de chegar em Melgaço Nós fizemos uma série de vídeos no Parque Peneda Gerês Vocês dão uma conferida lá depois E a gente aproveitou porque a gente estava aqui perto Melgaço é um dos conselhos Que tem uma parte do conselho que está dentro do parque Que é onde a gente estava A gente saiu do parque Agora a gente veio para a sede da vila E a gente vai aproveitar para explorar um pouquinho Vamos lá Música A vila de Melgaço aqui que a gente chegou É o conselho mais setentrional aqui de Portugal Ou seja, mais ao norte possível Ponto mais ao norte de Portugal Se eu não me engano É uma outra parte aqui do conselho Que é Cevide E aqui é a sede do conselho Aqui é a vila mesmo de Melgaço A gente já chegou Deu uma andadinha aqui pelo centro histórico da vila Essa aqui é a igreja da matriz Do século XIII Como todas essas igrejas já teve algumas reformulações Mas é bem, bem antiga, super bonita A gente achou um lugar super pertinho aqui para comer Porque na verdade já está na hora do almoço A gente chegou aqui Não vamos perder tempo, né Tietchan? Já chega aqui, já almoça E aí depois visita algumas coisas de barriguinha cheia O que você acha? Acho válido Chegou! Arroz de mariscos Isso tem arroz para mais de gente, hein? É, está do tamanho da minha fome É, está do tamanho da minha fome A gente pediu arroz de mariscos Tá bem fresquinho Eu vou começar comendo marisco, né? Hum, tá delicioso Valeu a pena esperar, hein? Tem vários tipos de marisco aqui, tudo misturado Uma delícia Hum Muito boa pedida A gente achou esse restaurantezinho aqui A gente sentou, tinha uns pratos do dia Super baratinhos, tava dia de semana acho que R$5,50 com prato, bebida Sopa, café, etc Só que a gente chegou um pouco atrasado, por isso que a gente já sentou Pra comer, é, era só até as duas A gente chegou um pouquinho depois, já não tinha mais o prato do dia Então a gente acabou pedindo Esse aqui, que não é Super barato, mas pro que é com camarão Foi 18 euros Os dois, né? A porção pra duas pessoas Frutos do mar, não dá pra dizer que O preço saiu alto É uma delícia E também super fresquinho A gente chegou Tava escrito Que todos os pratos O braçom também falou Eles são feitos na hora Então demora um pouquinho mais Mas significa que também estão fresquinhos, né? Campeão Tem amêjoa, mexelhão Camarão Tem até cani E uns camarãozão Tão meio bom Esse aqui Tá faltando uma parte que eu já comi Será que tava bom, pessoal? Tietchan, você não deixou nem um arrozinho Pra contar a história Não sei, ainda tô terminando aqui Será que tava bom? Olha quem apareceu ali Que quer também um pedacinho Nossa, tá uma delícia, pessoal Eu acho que é o melhor arroz de marisco Que eu já comi Tava no capricho Tinha muita variedade Tinha caranguejo ainda, né? Tinha caranguejo Tinha camarão, mexilhão Amêjoa Tudo caprichado E como o Nuzito falou Não teve miséria aqui, gente Sem miséria Sem miséria Agora já com o nosso almoço devidamente muito bem feito Aquela porçãozinha dava pra três, viu, gente? A gente comeu em dois Porque a gente tava com muita fome Dava pra três Se um dos três não for tietchan Se não, aí já não garanto A gente tá no finalzinho da nossa viagem A gente ainda tem que voltar pra nossa querida Vila do Conde Mas a gente queria aproveitar a tarde ainda que a gente tem Pra conhecer um pouquinho aqui da Vila de Melgastro Porque a gente tava pertinho Então vamos conhecer A gente sabe que tem Ainda tem luz, né? Ainda tem luz Só que agora a gente vai pra um lugar Que acho que não tem muita luz Tietchan Que parece que tem um núcleo arqueológico ali embaixo Então pelo que a gente entendeu Aqui é um fosso medieval São vestígios da estrutura defensiva da Vila de Melgastro Então tinha um desenho ali na entrada Então pelo que deu pra perceber Tinha esse arco aqui Aí entrava assim E depois tinha o resto das estruturas Da antiga muralha da cidade Início do século XIII até o século XVII mais ou menos Então aqui eles fizeram uma escavação Tem entrada livre É só esse pedacinho na verdade Porque são umas ruínas Então você entra, passa por aqui E já sai do outro lado E tem uma outra informação Ela fica debaixo do nível da rua atual De onde hoje tá a rua da Vila E aqui bem pertinho da Igreja da Matriz Tem uma outra igreja também antiga Também do século XIII Que é a Igreja da Misericórdia Umas igrejinhas super bonitinhas Estilo bem antigo E dá todo o charme e o encanto aqui pra Vila A journey waiting to start Música Esse aqui é o castelo de Melgaço, daqui partia a muralha que cercava a proteção aqui da cidade. Ele é do século XII e aqui dentro da torre de homenagens tem um núcleo museológico. Então a gente vai entrar lá para conhecer. Música Música Aqui a gente pagou dois euros para entrar. Então tem o que eles chamam de núcleo museológico, tem algumas peças, algumas coisas ali em exposição, mas a graça mesmo, pelo menos para a gente que adora a vista, é subir até o topo que você tem uma vista vasta aqui da serra, da própria vila. E aqui a vila de Melgaço tem outros museus. Um espaço que eles chamam de memória, de contrabando, que aqui tinha um histórico há um tempo atrás de contrabando. Então parece que tem um certo de memória. Você conhece, tem alguns vídeos das pessoas que eram contrabandistas contando a história. Também tem um outro museu de cinema. Fora algumas outras coisas de interesse do conselho, não exatamente aqui na vila, como por exemplo, Castro Laboreiro, que é uma aldeia que pertence a Melgaço, que a gente já foi lá, já fez aqueles vídeos. Então como a gente está aqui mais na vila mesmo e a gente já está na parte da tarde, a gente não vai ver esses outros dois museus, mas tem aqui para visitar também. A gente vai ver mais uma coisinha aqui da vila de Melgaço, que parece interessante e acho que vocês vão gostar também. Vamos lá! Tanto aqui Melgaço quanto Monção, que é um conselho vizinho, são muito conhecidos pelo vinho Alvarinho, que é uma casta de uvas que fazem vinho verde, que é o vinho de tipo Alvarinho. A gente já experimentou, aliás, vários passeios aqui pela região, que a gente experimentou vários vinhos verdes, inclusive o vinho Alvarinho, que foi em Monção. E aqui tem, atrás da gente, o solar do Alvarinho. Ela simboliza a viúva dos maridos vivos, que a gente viu lá no Castro Laboreiro. Se você está curioso para conhecer a história, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá assistir o do Castro Laboreiro. Esqueci meu óculos de grau, aí agora eu estou só com óculos de sol. Se eu tirar, não enxergo nada. Aí, se eu colocar, porque tem grau meu óculos de sol, aí eu enxergo mais ou menos, porque também tem, aqui está dentro, está escuro. Aqui embaixo tem uma lojinha que você pode comprar vários vinhos daqui da região. O Alvarinho, que é aquela casta de vinho verde. E também outros produtos típicos aqui da região, como queijos, fumeiros, que são aqueles enchidos, aqueles embutidos. E lá na parte de cima, dá para a gente fazer prova de vinho Alvarinho. Não paga nada para entrar e também para fazer as provas. Também não se paga nada, só se você quiser comprar alguma coisa aqui na lojinha. Este espaço aqui foi criado, e é do município de Melgás. Foi criado, precisamente, há 22 anos atrás, para fazer então a promoção do vinho Alvarinho, daqui da nossa região, e da região em si. Ou seja, é um espaço promocional que fala, primeiro, pontos, aqui dos vinhos logo à entrada. Vocês veem logo os vinhos e então sai o produto principal aqui mesmo à entrada e daí a construção daqui, a reconstrução daqui desta casa. Quem nos visita pode então receber aqui uma explicação dos vinhos e da região e fazer também uma prova de vinhos. O tribunal funcionava na sala ali ao lado e na parte de baixo eram as cadeias municipais. Foi uma das funções, para além de outras que teve, também uma delas foi essa. E é que se mantém vestígios. E lá em baixo ainda se vê as grades ali nas janelas das cadeias, então na altura. A grande região onde se produz este vinho é a região do vinho verde. E o vinho verde é dividido em sub-regiões. E uma das sub-regiões é a Monção Melgás, produtora então e engarrafadora destes alvarinhos monocasta. Então vamos experimentar um pouquinho. Vamos lá? Este vinho é especificamente o vinho, o primeiro vinho que está a provar, é aquele que nós temos em destaque esta semana. Ou seja, nós a cada semana aqui no sub-regiões, e para fazermos exatamente isso, de promover todos os produtores de forma igual, nós a cada semana temos em destaque um produtor dos 26 que temos aqui expostos. Esta semana é a semana do vinho alvarinho suolher. Entre os vinhos verdes, o alvarinho em relação às outras castas, eu vou tentar lembrar, ver se eu lembro a informação que me deram, você vai me corrigir. Como a gente está conhecendo os vinhos agora, é muita informação, começa a embaralhar. Mas pelo que eu me lembro, apesar dos vinhos verdes em geral são vinhos mais frescos, um grau maior de acidez, então tem mais frescor para beber. O alvarinho é daquelas do vinho verde que é um pouquinho mais forte, mais encorpado em relação às outras castas de vinho verde. Podemos quase ir assim por aí. Não está muito errado. Não, não está, não está, não está, não está errado. Se dissesse isso a alguém, não estava muito mal. É assim, o alvarinho realmente é um dos vinhos então da região de uma casta, da região do vinho verde, que se produz aqui nesta pequena sub-região, por motivos principalmente naturais, ou seja, o nosso solo, o tipo de solo que nós temos cá, o clima que se faz sentir aqui, ou a forma dos nossos terrenos também, que nos protegem muito até dos ventos, das intempéries também do Atlântico. E depois tem então, finalmente, a parte humana, não é? Ou seja, quem faz os vinhos também, a experiência e o interesse e o estudo de quem faz o vinho aqui nesta região, faz vinhos como você vê e como você pode ver, são vinhos ótimos que nós temos cá. Diferencia-se então das restantes castas de vinho verde, também por essas razões que falou, ou seja, essa acidez que está presente aqui, nestes vinhos. Existe um maior equilíbrio entre a acidez e os açúcares deste vinho, por exemplo. Este vinho aqui tem um bom equilíbrio entre essas duas partes, o que faz com que você não sinta tanto a acidez nesta casta alvarinho, como sinta noutras castas da região do vinho verde. Depois, o volume alcoólico também deste vinho, ou seja, este vinho consegue atingir um volume alcoólico, como nós vemos aqui, entre os 12,5 e os 13,5. Que é um pouquinho maior do que outras castas. Que é um pouco maior que as castas, no geral, desta região. E depois o aroma, também. São bastante mais aromáticos, mais tropicais, aromas mais cítricos, muitas vezes, e também se nota alguns aromas florais até nestes vinhos. Este aqui, eu posso... Será que eu estou enganado? Este aqui é um pouquinho mais adocicado do que este ou não? Possivelmente, sim. Ele não está querendo que eu erre. Você vê que ele é meu amigo, né? Ele está assim, tipo, não vou falar que ele está errado. Não, porque não está errado. Porque é assim, o seu paladar e o seu gosto muda muito de pessoa para pessoa. Por isso é que muitas vezes, a provar vinhos, não convém muitas vezes dizermos logo, olha, este vinho é assim, assim, assim. Este vinho é assim, assim. Porquê? Porque vai influenciar a pessoa, se calhar, a pensar assim. E há coisas muito simples, que se notam, os aromas notam. E você, em cada um destes três, vai notar um aroma diferente, sempre. É que, é que vê. Depois, no paladar, o seu paladar que vai deitar. E agora este aqui é o Dom Salvador. Nossa, excelente, os três. Este aqui, eu senti um pouquinho mais o álcool. Este aqui, eu achei mais doce. E talvez o que eu gostei mais, acho que foi o primeiro, o soalheiro. Aceito, aceito, sim, sim. Todos, todos são da casa, inclusive. Claro, e nós aqui, o nosso trabalho é mesmo esse, é promovê-los a todos e não há aqui um melhor que outro. São diferentes e são, acho que, ao gosto de cada um que vai vindo cá. E o bom que nós temos é três pessoas virem cá, beberem estes três vinhos e cada uma gostar de um diferente. Para nós, é ótimo. É isso que nós queremos. Super bacana. Aqui é a Vila de Melgaço. É super bonitinha. Tem coisa interessante para ver. Tem ali o castelo. E para quem curte vinho verde... Aqui o centrinho também está muito organizado, bem organizado, bonito. Então, para quem curte vinho, para quem curte vinho verde, visitar aqui o solar do Alvarinho é uma boa pedida. Não paga nada e ainda tem degustação ali, umas provas de vinho de graça. Vale muito a pena. Então, este vídeo vai ficando por aqui. Mas... A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.